Gente, é você mesma? Tem cachorro bravo em casa, né, Olen? Não, não é? A gente queria te estranhar. Muito bem. Então, né, Alessandra, como sempre, todas as meninas ganharão cestas da Nele. Cosméticos, não é isso? É isso aí, Márcio. Pensou em mudança de visual? Pensou em cor e tom. Só cor e tom deixa os cabelos do jeitinho que a gente quer mesmo. Sedosos, com cores vivas e luminosas. Muito bem. E além das meninas, mais uma cesta será neste momento entregue por... Ó, lado. Pode ir, Olen. Vamos ver, por favor. Tchau, tchau.